DJ Tiago Rebola com pauta duro Rebola com pauta duro E a Thaé E tá rebolando Você tá no TNkteão 所以 que tu a Seu stars E você e isse Se bebe de jeito te arriste o quebrouco Eu te faço peru Eu te faço peru Eu te faço peru Com a mão no joelho Eu te amo o bumbum Eu te faço peru 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 Rebolado, o pau tá duro Rebolado, o pau tá duro Já tá rebolando Já tá rebolando Já tá rebolando Já tá rebolando Seu canata namorão, não Seu canata namorão, não Seu canata namorão, não via Me faz gozar Seu canata namorão, não via Me faz gozar Te pego de jeito, te arrasto pro beco Com toda vez, eu te faço peru Eu te faço peru Eu te faço peru Com a mão no joelho, joga o bumbum Eu te faço peru Eu te faço peru Eu te faço peru Eu te faço peru